A Comissão de Direitos Humanos da Câmara se reuniu para discutir as emendas ao projeto de lei que trata da internação compulsória de dependentes químicos. Os detalhes na reportagem. Autor do projeto, o vereador Luiz Eustáquio foi convidado para participar do encontro que teve a presença da vereadora Michele Collins e da presidente Aline Mariano. A proposta de Eustáquio dispõe sobre a internação voluntária, involuntária e compulsória para dependentes químicos de álcool e drogas ilícitas no Recife. São 10 artigos que estabelecem medidas para o tratamento dessas pessoas. Para a gente encontrar um caminho para que a gente deixe o projeto mais redondo. Um projeto que realmente ele possa atender com mais qualidade ainda as necessidades das pessoas que precisam ser tratadas do uso do crack, do uso das drogas. Então, o nosso projeto que prevê a possibilidade da internação compulsória, involuntária e voluntária, a partir de várias discussões, consegue realmente aprimorar. Então, eu entendo que a gente pode aprimorar o projeto. Está sendo discutido nessa comissão, está sendo discutido ainda na comissão de finanças, está sendo discutido na comissão de legislação. E nós estamos buscando aprimorar o projeto para que a sociedade tenha dessa Câmara o melhor projeto possível. Então, é importante que todas as mãos, que todos os vereadores possam estar discutindo para que a gente realmente possa apresentar para o Recife um projeto bom que vai melhorar a vida das pessoas. Uma vez aprovado esse projeto na casa, o senhor acredita que o prefeito vai sancionar? Aprovado o projeto na casa, a gente vai trabalhar junto ao prefeito para que ele possa sancionar, para que ele possa, conosco, estar fazendo esse grande trabalho que a Câmara vem fazendo desde a legislatura passada, continua nessa legislatura, buscando contribuir com o governo para ajudar a atender as pessoas, usuárias de drogas que estão precisando muito ser atendidas. E a gente precisa melhorar a rede, precisa realmente melhorar o atendimento para a população. O projeto de lei tramita em quatro comissões temáticas da casa. Só na de Direitos Humanos já recebeu sete emendas, quatro da vereadora Michele Collins e três do próprio autor. Responsável pelo parecer ao projeto, a vereadora Aline Mariano tem até o dia 9 de maio para concluir o relatório. Como relatora, nós encaminharemos o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Mas o importante é que a comissão tenha ouvido as pessoas que querem sugerir, no sentido de aperfeiçoar o projeto e que eu tenho certeza que vai atender a todos os segmentos que têm feito os seus devidos questionamentos. A intenção nossa é exatamente fazer com que esse projeto possa se tornar referência nacional.